E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando o azitromicina. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar as doses, as contra-indicações, quem não pode tomar e os efeitos colaterais, tudo sobre azitromicina. Mas antes, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples e fácil, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clico ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve, é de graça! E vamos ao que interessa, azitromicina. Bom pessoal, o que é azitromicina? Primeiro, que ele é um antibiótico. E aí, antes de destacar qualquer informação, eu falo, não use medicação, principalmente antibiótico, por conta própria. Por quê? Antibiótico, ele combate bactérias, porém ele não combate todas. Às vezes o paciente acha, poxa, eu estou com bactéria, vou tomar um antibiótico. Porém, o antibiótico, ele tem que ser específico para aquela bactéria. E se você usa um antibiótico errado, você fortalece aquela bactéria e ela se torna resistente. E isso é um problema. Então não use medicação por conta própria. Mas vamos lá! Quando vamos numa farmácia, nós encontramos esse medicamento com outros nomes, nomes comerciais, como azitrim, zoprox, zitromil, entre outros nomes. São nomes comerciais, mas é o mesmo medicamento, é azitromicina. Não fique assustado, é basicamente isso. Tem outros nomes comerciais. Agora, a principal forma de apresentação da azitromicina vai ser em comprimidos. E nós encontramos principalmente esses comprimidos na apresentação de 500mg. O que é mais recorrente é o uso desses comprimidos em 500mg. E tem também a forma mais injetável. Mais óbvio que essa forma injetável é mais presente intra-hospitalar. Porque precisa de uma pessoa ali treinada para fazer essa aplicação. Então a forma mais comum que nós utilizamos aí no meio comum é os comprimidos de 500mg. O uso desse medicamento, pessoal, falando em doses agora, isso vai variar de acordo com o problema que você esteja passando. Vou te dar alguns exemplos. Óbvio, eu não posso cravar aqui, você vai tomar tanto. Não, porque eu não estou vendo a sua situação. Quem vai fazer isso é o médico presencial na sua consulta. Mas, para que você tenha uma ideia, por exemplo, numa DST, uma gonorreia, o paciente pode utilizar em uma dose única 1000mg. Ou seja, ele toma ali de uma vez só dois comprimidos de azitromicina de 500mg. Simples e fácil. Está com gonorreia, dois comprimidos de 500mg ou 1000mg, né pessoal? Ou melhor, um gramo, você pode utilizar dose única para resolver essa situação. Isso é uma DST. Outros problemas mais recorrentes, como a gente vai destacar aqui, se pode utilizar apenas um comprimido ao dia, né? Você utiliza ali 500mg por 3 dias. Isso é muito mais comum, né pessoal? Para outros problemas. Falamos assim com doses mais elevadas, por exemplo, um gramo, que é dois comprimidos de uma vez de 500mg, em dose única para DST, né? Como a gonorreia. Então, em outros problemas mais ali leves, sem muita preocupação, o uso é de um comprimido ao dia por 3 dias. Isso é o mais recorrente. Agora, você deve estar se perguntando, entendi, a dose que vai determinar é o médico, mas para que é indicado esse medicamento? Como eu falei, é um antibiótico. Então, a gente vai combater bactérias. E aí, eu destaco, bactérias em várias situações, infecções bacterianas em várias situações. Por exemplo, no trato respiratório, podemos aí combater uma bronquite, uma pneumonia, também infecções bacterianas em tecidos moles, o tite média, né? A famosa inflamação lá do seu ouvidinho, também na sinusite. E essa aí dá problema em muita gente. Sinusite, sinusite, também a faringite, febre romática e até a famosa DST, que nós destacamos um exemplo, que é a gonorreia. Então, veja só, falou em antibiótico, mas a tromicina vai combater bactérias, porém ele não combate todas, como a gente destacou aqui. São bactérias específicas, são situações específicas que esse antibiótico vai ter um espectro de ação. Então, se você vai usar antibiótico sem um auxílio médico, provavelmente você vai tomar um antibiótico errado, que não vai resolver, não vai matar a bactéria, e ela só vai se fortificar, e assim, gerando uma resistência bacteriana. E isso é um problema grave. Por isso, não use antibiótico por conta própria. Tranquilo? Agora, qual o mecanismo de ação desse antibiótico, dessa azitromicina, o que ele vai fazer para matar essa bactéria que está te causando problema? Dá para complicar, pessoal, mas eu vou falar de uma forma bem simplória. Ele vai atuar exatamente sobre a síntese proteica dessa bactéria. As bactérias, elas necessitam formar proteínas, para que elas possam ali ter o seu processo metabólico, e poder sobreviver dentro do organismo vivo. Mas, se a azitromicina, ela age, ela impede essa formação de proteínas, impede a síntese proteica, e, de certa forma, ela acaba impedindo a sobrevivência da bactéria no seu organismo. Então, se alguém te perguntar, o que a azitromicina faz? De forma bem simplória, ela impede a formação de proteínas por meio dessas bactérias, e assim, fica inviável para ela subsistir no organismo vivo, no seu corpo, por exemplo. Então, fica essa dica para você, e deixo a explicação mais detalhada, aprofundada aí na tela, se caso você for da área da saúde. Agora, tem contraindicação? Sim, pessoal. Principalmente, hipersensibilidade. O que é isso? São pacientes que têm ali, alguma alergia a componentes desse medicamento, dessa azitromicina. Se tem alergia, não deve ser utilizado. Muita gente fala, poxa, mas como que eu sei se eu tenho alergia? Eu não sei. É simples, se você tomou, vai ter reações adversas e exacerbadas. Então, teve reação não esperada, evita esse medicamento, tira fora. Volta ao médico, ele vai te passar algo alternativo. Não tem só azitromicina no mundo para resolver a sua situação. Fique tranquilo. Então, hipersensibilidade. Segundo ponto, não é que é proibido, mas deve ter um cuidado redobrado com insuficiência hepática e renal. O que é isso? São pacientes que têm problemas de funcionamento do fígado e dos rins. Se não está funcionando legal o fígado e o rim, tem que cuidar sempre. Outro ponto, crianças. E ainda, aqui não só para azitromicina, qualquer medicação, gestantes e lactantes. Não estou falando que é proibido. O cuidado tem que ser redobrado. Porque imagina só, gestante tem um indivíduo sendo formado ali. Se algo for atrapalhar nessa formação, não deve ser utilizado. E lactantes, porque muitas medicações usadas pela mãe podem chegar no leite. Se chega no leite, passa para a criança na amamentação. Então, muito cuidado com gestantes e lactantes. Agora, você deve estar se perguntando aí, existe efeitos colaterais? Sim, pessoal. Infelizmente. Mas lembrando, muita gente vai tomar essa medicação, só vai ter os benefícios, só a coisa boa. Outros vão tomar e vai ter efeito colateral. Mas quais seriam esses efeitos colaterais? Vamos lá. O paciente pode ter náusea, vômito, dor abdominal, pode ter cefaleia, tontura, vertigem, mal-estar, enfim, até constipação pode acontecer. São os principais efeitos colaterais do uso desse medicamento. Lembrando, não use medicação por conta própria. novamente eu destaco, use com prescrição médica. Deixe as suas dúvidas de onde você é, eu quero saber, e claro, sugestões de vídeos aí nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo. Valeu!